bem total isso cê tava se perguntando como ia voltar eu trolei vocês, enganei vocês, que vocês acham que iria outra pessoa enfim vamos ao vídeo, aqui é a Kera, os sons, os sons do app, os shams e os shams do versão 3 pra voltar com ele esse daqui é do raio 2x, esse daqui é o de outro vamos lá pra Kera olha o braço, todo mundo cante o braço, ah não reality check joke is cool essa é a música, vamos colocar o son, se vai ser ataque, sim ataque suns vs sunnys matou o son, agora sim ala, oxe, o que é isso, mas o que é isso, que deselegante, monoto, me deu ruim, ai meu Deus, nossa, nossa, que novo, quero ver o que era aquilo uou, isso daqui uou 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 eu uou uou O que é isso? Não nega isso. Xenos mais bugados. Olha o Xenos mais bugado do mundo aí, ó. Morreu. Olha que bugado esse Xenos. Nem merece ver. Quem já toca. Nostalgia. Ok. Já tem. Tô cheio. Mas olha esse Marge Blaster. É ou é? Olha isso, ó. Atrás tá quase parecida. Se apesar que o Raiders fica pra ser o do Raiders um remake divino. Mas ainda é divino. Porque ele coloca o braço e abaixa um dos braços e o outro ataca. Esses Blaster... ... 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 Há! Então, ó gente, oxê, olha o bug, ó lá, ó lá, o bicho ficou bravo, ficou bravo, não tem como escapar, ó lá, ó lá, ó lá, olha isso, a pose dele, ele matou agora, não entendo esse povo aqui, ó, mano, mais uma vez, é o último round, hein, oxê, ah, os ainda estão vivos, ah, quando chega perto dele, você morre, é raramente, raras ocasiões, mano, deixa eu tirar esse, uma screenshot dele aqui, prontinho, mas não era essa escrita, o celular do, oxê, a mão, ok, deu certo, agora tira, mano, meu celular tá muito trapaceiro hoje, não sei porquê, ok, já era, já era, mas, que tá lá em cima, é o Shins, é o Shins, é o Shins, é o Shins 3, ok, vai cair, vai cair, vai crachar tudo, galera, tê, 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 olha os blaster, vamos, olha pra isso, blaster, nossa, alguém fez um zauardo pra casa, que tá parecendo um zauardo, meu, tá parecendo, mano, deixa eu tirar esse penchote do blaster, peraí, 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 prontinho, tira, ok, tem que tirar, né, mano, é um empate técnico, oxi, olha pra isso, ele faz um, ah, o outro braço, o braço esquerdo, ele, ok, ó, o braço direito, que ele faz o movimento lá, e o esquerdo, ele fica pra baixo, então, ele tira do, go, do casal, saco, Ah, só, agora, peraí, ah, 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 ah Obrigado.